Bem galera, hoje trazendo finalmente vídeo novo no canal! Eu tô trazendo aqui Dipsy Danger, o Jäger, acho que é o Jäger mais famoso do Círculo de Fogo. Até chegar o segundo filme que aí mudou pra Dipsy Avenger, mas fazer o que né? Mas bem, e bem, aí vem outra explicação. Eu já deixei um braço e uma perna já pronto, e o tronco eu já coloquei a massinha, porque é um processo de aderir a massinha no tronco, e bem, é um processo simples. Primeiramente, no tronco dele vocês vão ter que adicionar massinha aqui na coxa e no tronco. Vocês vão pegar pedaços de massinha e vão ir adicionando dessa forma. Calma, deixa eu dar uma focadinha. Vocês vão pegar assim, calma, deixa eu diminuir aqui essa parte. Porque ele tem tipo um retângulozinho, um espaço retangular aqui na coxa. Aqui, dessa forma, ó. Desse jeito. E aqui onde vem mais ou menos o joelho dele, vocês tem que fazer um tipo de um degrauzinho, ó. Um degrauzinho não. Você tem que juntar a massinha até ela ficar tipo a parte de baixo de um quadradinho, ó. Mais ou menos assim, ó, mais quadrada. Aí a gente alisa aqui dos lados e vamos ir adicionando massinha, ó. Aqui, por um exemplo, vocês têm que deixar um espaço, ó, em forma retangular. Aí vocês puxam a abinha aqui desse jeito, ó, na lateral. E na outra lateral também, ó. Dessa forma. Pronto. Aí a gente empurra a massinha aqui pra um lado, ó. Desse jeito. E adere bem, como sempre. Aí nós alisa tudo aqui. Ó, tem que deixar na parte interna da coxa. Mais ou menos nesse formato, ó. Arredondado assim. E aqui na coxa vocês têm que deixar, ó, arredondado. Que tem tipo esse detalhe aqui, ó. Vocês têm que deixar ele arredondado aqui assim, ó. Desse jeito. Calma, deixa eu focar um pouco. Aí pronto. Ó. Daí, então, agora vocês vão pegar mais um pedaço de massinha, ó. E vão ter, ó, que deixar neste formato aqui assim, ó. Dessa forma. Pronto. Que é pra fazer, ó, essa pontinha aqui da coxa dele, ó. Calma, deixa eu puxar um pouquinho pra trás do braço. Ó, essa pontinha aqui da coxa. Ó, vocês vão pegar e colocar aqui assim, ó. Daí, desse jeito. E tem que entrar em contato com essa abinha, ó. Que nós fizemos aqui desse lado. Daí, desse jeito. Daí, pronto. Vai ficar dessa forma. Daí, aí agora é aquela questão de adicionando massinha. Até ficar no formato exato. Ó, nós vamos ter que puxar as abinhas aqui assim. As abinhas não, né? Nós vamos colocar pedaços aqui, ó. De massinha até aí ficar no formato certo. Ó, mais ou menos dessa forma. Bem, galera, continuando aqui a modelagem do Dips Danger. Já arrumei aqui toda a coxa dele. Também já aproveitei e coloquei um pedaço aqui do... Da articulação do joelho. Que é tipo uma val... Uma valvulana, não é. É uma dobradiça que ele tem. Também já fiz aqui a panturrilha aqui da perna dele. Um pouco, né? Ó. Essa parte preta da panturrilha é só pegar um pedaço de massinha preta. E deixar num formato semelhante a uma gota, ó. Tipo assim, ó. Vocês pegam a massinha preta. Desse jeito, achatam ela. Pra ela ficar desse jeito de lado. E é só deixar ela mais retangular na ponta que vocês achatarem. Aí vocês vão colocar na perna desse jeito e aderir. E bem, continuando. Pra fazer essa bolinha de massinha cinza aqui da parte de trás e dessa lateral da perna dele. Vocês vão precisar, ó. Pegar um pouquinho de massinha cinza. E colocar, achatar e colocar aqui na lateral da perna dele, ó. Dessa forma. É... Esse botãozinho aqui. Que tem na lateral da coxa dele. Vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar a parte mais larga de um boleador. E vão apertar na massinha azul desse jeito. Vão colocar uma bolinha de massinha preta e apertar de novo por cima. Como eu fiz agora. Aí nisso vocês vão pegar uma bolinha ainda menor. Calma, ainda é grande demais esse pedaço que eu peguei. Né? Uma coisa que eu também nunca entendi. É porque que ele não consegue transformar os dois braços nas armas que ele usa. Aí vocês pegam uma bolinha de massinha preta ainda menor, ó. Desse jeito. E dão um tapinho em cima dela pra ela ficar achatada dessa forma. Tipo assim, ele nunca transforma os dois braços no canhão de plasma. Ou então ele não usa a espada nos dois braços. Ó. Aí aqui nessa parte aqui, ó. Que aí fica mais elevada, como eu tinha falado. Vocês tem que pegar uma ferramenta e ir dando uma ajeitada aqui assim, ó. Pra fazer tipo uma borda em cima. Em cima não, em volta. Aqui assim, ó. Ó, desse jeito. Daí então, aqui nessa parte vocês achatam, ó. Vocês dão uma esmagadinha pra fazer tipo um cavucadinho assim, ó. Daí então, vocês vão pegar duas minhoquinhas, ó. Na verdade uma. Só que aí vocês dobram e cortam no meio. Ih, a mão dele caiu que eu nem vi. Bom, deixar a mão dele de lado aqui. Ó, vocês pegam aqui, ó. Minhoquinha de massinha preta. E dobram aqui assim no meio, ó. Dessa forma. Logo após, a gente faz um recortezinho. Desse jeito. Daí. E já vou deixar logo, é... Já vou falar logo qual é o meu Jäger favorito. No primeiro filme, o meu Jäger favorito... Bom, ele não aparece de corpo inteiro. Ele só aparece numa cena bem curtinha. Mas é o Jäger daquele... Daquele cara lá. Que ele pilotou. Ele foi um dos únicos que pilotou um Mark I sozinho. Sabe? O pai daquela moça lá. Pai adotivo, né? Que ele salvou ela do Onibaba. Aquele caranguejão gigante todo escroto. Ó. Aquele Jäger é o meu favorito. É o mais da hora, na minha opinião. Ó. Daí então, vocês vão pegar um pedaço de massinha preta, ó. Vão achatar dessa forma. E vão colocar aqui, assim, ó. Desse jeito. Pronto. Esse processo vocês vão fazer aqui onde eu fiz. Essa partezinha, ó. Que tá esse recortezinho. Também é nesse mesmo processo. Só que é em massinha azul. E também em cima do pé. Mas aqui em cima do pé nós já vamos chegar lá. Espera um pouco. Ó. Agora a gente pega duas bolinhas de massinha cinza escura, ó. Desse jeito aqui, assim, ó. A gente pega e divide aqui, assim. E a gente coloca aqui, ó. Dessa forma. Calma que tem muita massinha, né. Pronto. A gente pega a chata aqui, assim. Colocamos aqui do lado. Pronto. E em cima dessa bolinha cinza aqui na panturrilha. Vocês vão pegar uma bolinha amarela. Vão colocar bem no meio aqui, ó. Desse jeito. E vão achatar e aderir dessa forma. Aí, desse jeito. E também uma coisa que até agora eu não entendi. Na verdade, até hoje eu não entendi. É como que eles transformaram o canhão de plasma do Gypsy Danger numa arminha de gravidade pro Gypsy Avenger. Mano. O que que tem a ver, véi? É só porque a arma desse aqui parecia... Lembrava um pouco uma gravity gun. Então uma portal gun. E... Ah, pronto. Sabe? Tem aquelas três pontinhas assim. Só por isso que mudou drasticamente a arma. Ó. Daí então, ó. Vocês vão pegar um pedaço de massinha azul. E vão, ó. Fazer uma voltinha aqui. Assim. Uma voltinha não, né. Deixar arredondado. Desse jeito. Vão colocar aqui, ó. Na panturrilha dele. E vão dar uma aderida em volta, ó. Dessa forma. Aí, desse jeito. Daí agora, nós vamos pegar duas minhoquinhas de massinha cinza escura. Eu vou fazer aqui só com uma. Só pra vocês conseguirem ver o que é que tem que ser feito com essa minhoquinha, ó. Vocês vão pegar aqui assim. Vão dobrar nessa ponta. E vão dobrar nessa pra ficar nesse formato. Calma, deixa eu retirar o excesso. Pra ficar que nem um degrau, digamos assim. Ou então uma rampa de skate, ó. Consegue entender? Parece também um corrimão. Agora que eu percebi. Ó. E vão colocar aqui na lateral da panturrilha dele, ó. Dessa forma. Desse jeito, ó. Vocês vão fazer... Calma, deixa eu retirar o excesso. Pronto. Vocês vão fazer isso aqui e aqui desse lado. Naí, pronto. Vocês vão fazer dos dois lados, como vocês conseguem ver aqui nessa nua na outra perna dele. Então deixa eu... Naí, pronto. E bem. Agora é que vem a parte difícil, né? Que é fazer essa joelheira dele. Pegar um pedaço de massinha azul. Pronto. Agora foi. Ó. E vão ter que deixar neste formato aqui, assim, ó. Desse jeito. Daí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma ferramenta, fazer um cortezinho assim no meio. E desse corte, vocês têm que empurrar a massinha na forma de uma rampa. Ó. Vocês têm que empurrar desse jeito. E aqui nas laterais também. Aqui. Dessa forma, ó. Aí a gente alisa. Todos os ângulos desse jeito. Daí, calma. Deixa eu retirar o excesso daqui. E, meu, me diga uma coisa também. Os Jägers do segundo filme, eles são da mesma altura? Ou eles são menores do que os do primeiro? Porque os do primeiro era, tipo, ou era quadradão, ou era arredondado, ou era no meio termo. Tipo, ou era um bloco de Minecraft ou uma bola de futebol. O Dipsy Danger, no caso, é uma bola de vôlei. Ele tem um formato meio mais arredondado, assim, no corpo. Agora, aquele Jäger russo. Vixe Maria, parece o Steve, meu. Igualzinho o Steve. Se pôr o Steve do lado dele, nem dá pra saber quem é quem. Ó, daí, então, tem que fazer mais ou menos desse jeito a joelheira dele. Fazer a parte de baixo, ó. A parte de baixo vocês vão fazer uma rampa inversa. Ó, desse jeito. É como, imagina uma letra K, aí vocês tem que fazer aquelas duas pontinhas que ficam apontando no ângulo pra cima e outra no ângulo pra baixo. Vai estar aparecendo um desenho aí de como é que tem que ser feito mais ou menos esse detalhe pra ficar exato. Ó, a gente puxa aqui. Aí, aí os Jägers, como eu tava falando, os Jägers do segundo filme, eles são mais humanizados, digamos assim. Não que os do primeiro não sejam. Mas é que os do primeiro, eles pareciam mesmo um robô. Os do segundo parecem mais uma armadura. Sem mentira nenhuma. Quando eu olho pro Dipsy Avenger, não sei por que Avenger, Vingadores, Homem de Ferro. Não pergunta. E bem, continuando. Ó. Aí a gente alisa desse jeito. Empurra a massinha de um lado e do outro. E pronto. Vai ficar assim a joelheira dele. Demorou menos pra mim fazer essa do que fazer a outra. Aí, dessa forma, aí a gente só tenta delicadamente, com toda a delicadeza do mundo, retirar aqui o excesso. Porque tem que dar pra pôr a joelheira ali no joelho dele. Se não, não é uma joelheira, é só uma armadura avulsa. Aí a gente coloca aqui assim. Arrumei aqui o joelho aqui do Dipsy Danger. Já aproveitei também, coloquei toda a parte azul aqui da perna dele. Porque é a coisa mais simples do mundo, é só pegar um retângulo, uma tirinha mais especificamente de massinha azul e colocar aqui na parte da frente da perna dele. De forma que fique essa pontinha em contato com a joelheira, a parte de baixo da joelheira. E nas laterais é só adicionar dois triângulos bem grandes de massinha e aderir e alisar. Até ficar bem lisinho também, né? Aí, aqui nas laterais do tornozelo dele, vocês vão colocar duas bolinhas. É só vocês pegarem duas bolinhas de massinha preta e colocarem aqui nas laterais do tornozelo dele, dessa forma. E acima dessas mesmas bolinhas, vocês vão pegar, ó, dois triângulos de massinha azul e vão colocar aqui assim, ó. Dessa forma. Pronto. Desse jeito. Aí. Aí vocês vão pegar uma minhoquinha, calma, um pouquinho menos. Pronto. Um pedaço, ó, uma minhoquinha de massinha azul e vão colocar no meio desse triângulo. Calma, menos ainda. Ur, meu Deus, tem que ter menos também, hein? Aí, pronto. Agora vai. Diminuir aqui dos lados. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora deu certo. Calma, agora tem aquela coisa de dar aquela aderidazinha, aí. Que é só ir alisando assim. Pronto. Tem que alisar, ó. De forma que fique retinho aqui na parte de trás. Aí empurrar um pouco aqui com a unha. Pronto. Vai ficar desse jeito. Pronto. Vamos fazer esse pezinho pequenininho. Aê. Bem, primeiramente nós pegamos um pedaço de massinha azul e fazemos, ó, uma tirinha dessa forma. Que é essa tirinha que fica por cima aqui da perna dele. Por cima da perna não, do pé. Aí, ó, a gente dobra aqui as pontinhas laterais dessa forma, ó. Pronto. Aí a gente coloca, ó, aqui, desse jeito. Pronto. Agora a gente pega um pedaço de massinha azul, ó. Que ir, ó, dando o formato do pé dele dessa forma. Daí, retirar aqui o excesso. Daí, alisar. Tem que alisar bem na parte de cima pra deixar mais retinho. Daí, então, a gente tem que, ó, deixar em volta de todo o pé dele num aspecto de rampinha. Como assim, ó, desse jeito, ó. Conseguem ver, ó, tipo uma rampinha aqui na parte da frente. Daí, a gente coloca o pé dele em contato com alguma superfície pra ele ficar já no reto, já ficar reto, já. Ó, daí agora a gente pega um pedaço de massinha aqui e temos que fazer agora o calcanhar dele. Pra fazer o calcanhar é bem simples, é só pegar um pedaço assim, ó, de massinha azul. Deixar um pouquinho mais fino no meio, ó, dessa forma. Mais ou menos assim. Ficamos aqui do outro lado também. E, cara, os efeitos do círculo de fogo 1 são impressionantes, meu. Tipo, a iluminação é muito da hora. Ó, e a gente tem que aderir as laterais do pé dele e a toda a parte de trás. Dessa forma, ó. Pronto. Daí, agora a gente pega mais um pedaço de massinha, calma, um pouco menor. Temos que deixar num formato mais quadrado, ó. Desse jeito. Aqui, assim. Daí, a gente adere ali daquele jeito. Pegamos uma bolinha e colocamos aqui na parte de cima do calcanhar dele. Dessa forma. Deixa um pouco mais curtinho. Aí, agora virar ele aqui. Vamos fazer agora as laterais do pé dele. E a parte da frente, que são coisas bem simples também. Vocês vão precisar, ó. Pra parte da frente, vocês vão pegar um retângulo de massinha. Ó, vocês vão pegar um retângulo de massinha desse jeito. E vão colocar... Aqui, ó. Na parte da frente, dessa forma. E vão alisar desse jeito. Daí. Tem que ficar quadradinho assim, ó. Pronto. Aí, nas laterais do pé dele, vocês vão precisar, ó. De uma bolinha de massinha. Vão achatar. E dessa forma que a gente achata. Fazer aqui no branco, que é mais fácil de ver. Vocês vão ter que deixar, ó. Nesse formato. Parecendo um trapézio. Desse jeito. Pô, acho que eu falei uma forma geométrica que quase ninguém conhece, né. É mais... É um quadrilátero, porém as laterais dele são como rampas. Ó. E vocês vão colocar aqui assim. E vão aderir dessa forma. Pronto. Aí, fazer agora do outro lado bem rapidinho também. E a trilha sonora do filme também, ó. E é... Braba também, viu. Eu juro. A música do filme. A música tema do filme. É aquele tipo de música que tu vai ouvir uma vez. E vai cantar ela o ano inteiro. E na virada de ano, tu vai ficar lá no quarto cantando a música, vendo o filme. Ó. Daí agora, se caso aconteceu o que aconteceu aqui. Que a ponta desse pé e também as laterais não ficaram tão perfeitamente no ângulo assim. Vocês só vão precisar pegar uma esteca, ó. Vão recortar aqui. Aqui. E aqui pra deixar mais reto. E na parte da frente, vocês vão fazer o mesmo processo. Vocês vão retirar o excesso. Vão achatar de volta. Que é pra ficar mais certinho. Aí se caso ficar muito pequeno, é só dar uma achatadinha. Puxar pros lados. Pra ficar certo. E pronto. Agora vamos passar pro braço dele. Ah é. Tem esse detalhezinho do joelho que eu esqueci de falar. Vocês vão precisar abrir um pouquinho o joelho, ó. Dessa forma. Vamos pegar um pouquinho de massinha amarela. Mas é bem pouquinho mesmo que vocês vão precisar pegar. E vão colocar aqui. Dessa forma. Daí então vocês vão ter que fazer dentinhos, ó. Deixa eu focar aqui. Vocês vão ter que fazer tipo dentinhos. Ó, vamos fazer uns recortezinhos, ó. Dessa forma. Aí é só fechar o joelho dele de volta. Pronto. O braço dele é, digamos... Difícil. Porque ele precisa... Ele demora um pouco pra ficar no formato certo. Primeiramente. Vocês vão abaixar o braço dele. Pra baixo. Meio óbvio, mas eu precisava falar. Porque senão não ia ficar certo. Daí então vocês vão... Não, essa daqui é massinha errada. Daí então vocês vão pegar um pedaço de massinha. Preta. Ó, vamos deixar nesse formato aqui assim, ó. Desse jeito. E vão colocar que é pra fazer a ombreira ou o ombro dele. Eu não sei muito bem se isso daqui seria uma ombreira. Porque ela não tem um... Porque esse ombro dele não tem um movimento de ombro. Como se estivesse com uma armadura, uma ombreira. É como se fosse uma coisa toda junta. Ah, e como vocês puderam ver o que eu esqueci de falar. Eu arranquei a cabeça dele. Que é pra ficar mais fácil de fazer os detalhes. Ó. Vocês vão alisar aqui assim. Dessa forma. E aí, desse jeito. Agora sim. Pronto. E no bíceps dele, vocês vão fazer o bíceps, óbvio. Só que não é numa proporção muito grande. É um pouco pequena. Vocês vão pegar um pedacinho de massinha. E vão colocar aqui assim. Usando massinha preta primeiramente. Porque a massinha preta é a base de tudo, né. É a base de toda a estrutura dele. Literalmente. Na E. Então vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos pegar um pouquinho de massinha azul, ó. E quem me segue no Instagram ou no Face. Já pode. Já poderia ter visto que eu tinha montado um desse de Lego. Tinha feito o Gypsy Danger de Lego. Aí. Ó. Essa pecinha azul aqui. Vocês vão pegar. Deixar num formato triangular de lado. Ó. De lado, ela tem que ficar num formato triangular. E de cima, ela tem que ficar num formato quadrado. Eu não sei muito bem como seria o nome de uma forma semelhante a essa. Mas eu... Bom. Sei lá. Sei lá. Deixa aí nos comentários como seria o nome dessa forma. Eu acho que é... Ah, tá. Lembrei. O nome dessa forma é Triângulo... É Triângulo de Base Retangular. Alguma coisa assim é o nome. Porque eu esqueci o nome de... Das figuras que são... É... Tridimensionais. Algumas eu lembro. Que é Cone... É... Cone, Tubo... Tubo... É Tubo o nome? Puts. Até agora... Agora até eu esqueci. Ó. Só que... Aí... Continuando. No meio vocês vão fazer, ó. Um recortezinho com alguma esteca. Ou faquinha própria para cortar massinha. Desse jeito. Ao redor do bíceps dele... Vocês vão pegar, ó. Um pedaço de massinha. Daqui a pouco eu acerto ele. Vou pôr ele um pouquinho mais para trás. Ó. Vamos pegar um pedaço de massinha. Vamos fazer uma tirinha. Essa tirinha tem que dar a volta no cotovelo dele. No cotovelo não. No... No bíceps. Ó. Desse jeito. Aí vocês vão colocar aqui. Dar a volta e vir até aqui, ó. Aí... E vão achatar, ó. De forma que fique... Desse jeito. Não, ó. Tem que ficar nessa forma. Ao redor do bíceps dele. Aí... Pronto. Agora vamos fazer a ombreira. O ombro dele. Para deixar mais específico. Porque... Isso daqui não é como se fosse uma parte solta. Que na hora que ele mexesse o braço para cima. Isso ia ter um movimento diferente de quando mexesse para cima. Tipo, é... Assim, ó. Só acompanha. Como se fosse o próprio ombro dele. Isso. E eu ferrei um pouquinho ali a massinha do ombro. Infelizmente. Bem. Continuando. Nós vamos pegar um pedaço de massinha azul. E vamos ter... Fazer um... Retângulo. Ó. Uma tirinha retangular. Dessa forma. Desse jeito, ó. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que... Deixar ela com uma curvinha... De onda, ó. Desse jeito, ó. Assim dá para explicar melhor. Como se fosse uma ondinha. Daqui assim. Daí então a gente vai colocar... Essa daqui é... Assim, ó. Vocês vão colocar... Dessa forma. Ih, rapaz. Ficou grande, hein. Ficou grande demais. Só que dá para ficar no... No tamanho ainda certo. É só dando... Aquele famoso jeitinho. Que aí vai ficando tudo ok. Daí. Vocês vão adicionar... Esta parte azul ao ombro dele. E vai ficar desse jeito. Fazer bem rapidinho aqui no... No outro ombro. Apoiar ele um pouquinho mais para a parte da frente. É bem fácil ele cair para os lados, tá galera? Porque o pé dele é mais... Fino. Não fino de largura. E sim fino de... Ele é achatado. Aí é um pouquinho fácil dele cair para frente ou para trás. Ó. Daí agora fazer aqui ó. Bem rapidinho a parte de trás aqui. Tirar essa parte. Aí achata aqui ali para deixar mais retangular. Faz um movimentozinho de onda. Pronto. Aí a gente coloca aqui. E aqui dessa forma. Tendo colocado a parte de trás e a parte da frente da ombreira. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um pedaço de massinha preta. E vamos achatar. Que a gente vai colocar esse pedaço aqui no meio. Nesse espacinho dentre as duas ombreiras. Dessa forma a gente retira também o excesso. Hum. Ok. Aí agora a gente pega duas bolinhas ó. Dois pedacinhos de massinha preta. Colocamos aqui. Nesse espacinho que sobra ó. Que a ombreira ela vai um pouquinho para fora do ombro. Por que que eu estou falando ombreira? A parte azul do ombro vai um pouquinho para fora do próprio ombro. Aí a gente coloca um pedaço de massinha preta aqui embaixo. E fechamos desse jeito. Como que se a ombreira fizesse uma espécie de curva. Vindo aqui para a lateral do ombro. Então vai ficar dessa forma. Aí agora a gente pega uma bolinha de massinha preta. Colocamos aqui desse jeito. Pega uma bolinha ainda menor. Colocamos no meio. Aí a gente coloca um pedaço de massinha aqui ó. Dessa forma. Mais um outro. Um cotoquinho assim ó. Não é engraçado falar cotoquinho. Um pedacinho bem pequenininho ó. De massinha preta aqui desse jeito. E duas bolinhas de massinha amarela ó. Nós pegamos aqui assim ó. Não é bem bolinhas. Tipo é um formato mais compridinho. Aqui ó. Dessa forma. Aí então a gente coloca aqui. Aí pronto. Desse jeito. Vai ficar daquela forma. Claro que eu esqueci de pôr aqui do outro lado do ombro. Essa mesma partezinha amarela. Mas tudo bem. No corte eu coloco. E bem. Agora vamos fazer o antebraço dele. Para fazer o antebraço. Primeiramente. Nós temos que pegar um pouco de massinha preta. Para dar um pouquinho mais de volume. Ao antebraço. Para na hora que vir. As partes azuis. Ele não ficar tão fininho. Nós primeiramente colocamos um pedaço de massinha aqui. Desse jeito. Aí aqui assim ó. Pronto. E colocamos mais uns pedaços na parte externa do antebraço. Dessa forma. Aí. Pronto. Vai ficar desse jeito. Aí a gente dá uma curvatura. Para a parte interna do corpo. Pronto. Está quase finalizado aqui o antebraço dele. Agora a gente pega pedaços ó. Primeiramente um retângulo. De massinha azul. Pequeno. E médio. Tipo. Não é muito pequeno. Mas também não é muito grande. Também. Ó. Nós colocamos. Nós colocamos não. Nós deixamos aí no formato retangular. Dessa forma. Colocamos. Aqui. Na parte interna. Do braço dele ó. Dessa forma. Pronto. Agora vamos fazer essa parte lateral muito da hora. Pelo menos eu acho muito louco. Essa parte lateral aí do braço dele. Ó. Nós pegamos um grande pedaço. De machinha azul. Ó. Aí a gente achata desse jeito. Tem que ficar num formato de pera. Ó. Tem que ficar nesse formato mais ou menos. Só que aí a gente achata mais. Puxa mais aqui as laterais. Dessa forma. Alisa aqui. Aí a gente retira ó. Essa partezinha aqui assim. E deixamos arredondado. Dessa forma ó. E meu. Na cena que ele dá aquele socão. Bem na boca daquele Kaido. Usando o propulsor de cotovelo. Rapaz. Vé. Você na da hora. Doido. Eu lembro de quando passou no trailer. Essa cena. Meu. Muito louca. Eu achei muito da hora isso. Véi. Ó. Deixa aqui num formato mais assim. E assim. Aí na parte de cima. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma minhoquinha de massinha azul. Daí. Pronto. Dessa forma. Aí a gente coloca aqui. E tem que vir até o final. Calma. Adicionar um pouquinho mais ali no final. Porque ficou fininho demais. E aqui. Vai ficar dessa forma. Agora sim. Aí a gente retira o excesso. E deixa quadradinho. Deixa bem quadradinho aqui essa parte. Ficou faltando um pouco aqui no começo. Fazer o que né. Aí. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos aderir. As laterais. Deixa eu focar. Ó. Estão vendo que ele fica com esse recortezinho aqui. Entre a parte maior e essa tirinha. Então. A gente tem que tirar isso. Nós temos que alisar. E aderir uma pecinha na outra. Aqui. Desse jeito. Dessa forma. Ó. Aí. Pronto. Daí. Então vai ficar desse jeito aqui assim. E no meio de tudo isso. Nós vamos fazer um grande recorte. Ó. Dessa forma. Ó. Claro. Usando uma esteca. Ou então uma faquinha própria. Para cortar massinha. Daí. Vai ficar desse jeito. Daí. Então a gente coloca aqui na lateral do braço dele. Deixa eu dar uma focada melhor. A gente dá uma dobradinha aqui. Uma encurvada aqui assim. Para ficar mais bem integrado ao corpo dele. Dessa forma. Deixar mais. Daí. Pronto. Encurtar um pouco mais o braço dele. Daí. Aí se caso ter esse excesso aqui. Vocês tem duas opções. Vocês podem retirar. Aí fica essa pontinha aqui. Para. Para baixo. Como que se fosse uma parte que protege. A lateral do. Do pulso dele. Ou vocês podem fazer como eu agora. Vocês podem recortar desse jeito. Se caso vocês não queiram essa partezinha. Ó. Desse jeito. Pronto. A gente retira aqui esse excesso. Dessa forma. E. Nesse. Nesse recorte. Que a gente acabou de fazer. A gente pega um boleador. Aqui. Um boleador grande. E fazemos um furo. Dessa forma. Vai ficar desse jeito. Hum. Descobri onde está o problema. Está mais. Está mais gordinho. Deixa eu recortar bem rapidinho isso daqui. Daê. Pronto. Ixi. Caiu. Caiu. Nem sei onde que foi parar. Daê. Achei. Pronto. Daê. A gente alisa. E pronto. Está feito aqui. Agora vamos fazer a mãozinha dele. Porque ele tem uma mãozinha. Que fica. Fica toda quebrada. Quebrada em termos de. Na hora que ele transforma o antebraço no canhão de plasma. Fica. Fica toda. Tipo. A mão recolhe assim. E os dedos juntam assim. Fica uma coisa de louco. Não. Primeiramente para fazer a mão. A gente pega aquele pedaço que a gente recortou aqui dele. E vamos fazer uma pontinha na base que vai entrar dentro do furo que a gente fez. A gente adiciona pedacinho de massinha preta que é a lateral da mão. Para fazer o dedão. Desse jeito. Pronto. Dessa forma. Caiu para trás. Caiu de maduro mesmo. Ó. Daí agora a gente adiciona um pouco mais de massinha aqui a parte da frente. A ponta da mão. Para fazer os outros quatro dedos principais. E não se preocupem porque eles são todos do mesmo tamanho. Eles são tudo na mesma reta. Ó. Vocês vão achatar desse jeito. E vão. Mas bem. Continuando. Eu simplesmente perdi a parte que eu ensinava a modelagem dos dedos. Mas é basicamente o que? É cortar. Fazer três recortes na massinha preta. E separar os quatro dedinhos. E arredondar eles. Aí fazer o que? Para pôr a parte azul. Vocês vão colocar cinco minhoquinhas. Azuis. Uma em cima de cada dedo. Vão fazer dois recortes. No caso no dedão é dois recortes. Nos dedos principais são três. Vão colocar um pouco de massinha aqui dentro da mão. E um pouco do lado de fora. E na parte que é do lado de fora. Vocês vão fazer um recorte aqui na parte de cima. E uns... Oito. Nemorei tanto para contar. Uns oito recortezinhos aqui. Embaixo do recorte principal aqui. Fiquem ligados que daqui a um tempo eu vou lançar a parte dois. Falou! Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Obrigado.